E aí galera, beleza? Aqui é o Slug, mulher, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês, se vocês quiserem participar da minha série, tem um formulário na descrição, e você vai entrar lá e deixar seu WhatsApp, que eu vou te ensinar no grupo, beleza? Tô fazendo isso aqui galera, porque muita gente que tá lá no grupo, quando eu vou gravar, uma ou duas pessoas entram, isso é bem chato, aí acaba que só uma pessoa entrando em cada episódio, e eu quero mais gente, inclusive você que tem 10, 11 anos, que fica o dia todo em casa, chega da escola e vai jogar, assim como eu, mentira galera, mas é isso né, bem rápido, só pra avisar pra vocês né, que se vocês quiserem entrar, deixa o número aí, tá o formulário na descrição, gente galera, as regras, você precisa ser inscrito, beleza? É não inscrito fantasma, tem que acompanhar os vídeos, é beleza? Tem que ativar o sininho pra receber notificação, é isso aí, então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês entram na série né, porque eu quero bastante jogar com vocês, e também avisar galera, que eu troquei de mapa né, eu tava chato, aquele mapa não tinha nenhuma mina, nenhum minério, e eu acabei construindo outro mapa, e eu tô com exatamente todos os itens que eu tava na série, construindo outra casa, e tá a mesma plantação, então é isso, tchau!